Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que você vai estar vendo este vídeo. Me chamo Marli Lopes, estou aqui nessa tarde com a Marta Emília Lopes da Silva, a qual ela está à procura da sua família biológica, do seu pai, da sua mãe, dos parentes biológicos. Estamos aqui nessa tarde fazendo um apelo a você que puder divulgar, compartilhar, para juntos nós encontrarmos, realizarmos este sonho dela tão esperado de encontrar, saber da sua família biológica. Vou estar passando a palavra para a Marta, que vai nos contar um pouco da sua história. Olá, boa tarde. Então, a minha história é que o meu pai, né, adotivo, eles moravam no Paraná. Eles, meu pai contava que ele tinha um sítio ali no pé de galinha, só que ele trabalhava primeiro, né, na fazenda ali do japonês. Ele conheceu a minha mãe adotiva também trabalhando nessa fazenda. Quando a minha mãe, ela tinha vindo de Alagoas, aí ela trabalhava como cozinheira. Aí eles se conheceram e casaram. Aí depois de 10 anos deles casados, aí eles não tinham filho, eles tinham muita vontade de ter um filho. Aí apareceu uma moça, a qual essa moça, ela estava grávida, só que ela era de menor. A qual a família, na época, né, a família não dera apoio. Aí o meu pai, mas minha mãe, acolheu esta moça e aos sete meses de gravidez, ela teve essa criança no hospital do doutor Claudinho. A qual, né, tá marcado a data do meu nascimento, dia 7 de novembro de 73. Eu não sei se está, né, é a data certa, porque sempre as pessoas, quando adotam, né, sempre tem, assim, as diferenças. Mas o que eu sei é que a moça, ela era uma moça de menor, ela, a qual ela, né, não teve apoio da família. Aí os meus pais acolheram ela, ajudaram, né, no enxoval, ajudaram em tudo. E ela deu esta criança, a qual, né, eu estou aqui neste momento, eu tinha muita vontade de saber quem é a minha mãe. A qual, né, a minha mãe teve eu e aos sete meses. E ela não tinha condições de eu ir criar. Aí os meus pais ajudaram ela. Eles falaram que ia ajudar, mas ela disse que não tinha condições na época de criar a criança. Aí ela deu a criança e foi embora. Portanto que no registro meu, tá como a minha mãe, né, adotiva, que teve eu. Mas depois eu descobri, porque a minha mãe, quando me adotou, ela tinha 50 anos. E o meu pai estava com 47 anos, meu pai, né, adotivo. Aí quando eu estava com 3 anos, eles venderam a terra dele, aí que ele tinha a terra no pé de galinha, aí no Ibiratã. Ele tinha um sítio no pé de galinha. Inclusive, os padrinhos meus que estão ali no registro, é Raimundo Rocha e Anitta Ribeiro, que foram os padrinhos que testemunharam lá no cartório, né. Então, meu pai daí veio para Rondônia. Quando eu estava com 3 anos de idade, ele veio para Rondônia. Chegando na Rondônia, aí nós ficou mais 2 anos. Aí a minha mãe, adotiva, faleceu. Eu fiquei com 5 anos de idade. Aí a minha mãe, adotiva, chegando aqui na Rondônia, ela descobriu que ela estava com câncer. Aí ela foi se tratar em São Paulo, porque inclusive ela tinha outros filhos do primeiro casamento. Aí, com meu pai, adotivo, que ela não tinha filha, né, eles já estavam casados 10 anos e não tinham filha, aí eles me adotaram. Aí eu fiquei com meu pai, só que sempre eu via meu pai contando, assim, que eu não era filha de sangue, eu não entendi o que era isso. Aí depois que eu fiquei, né, já casada, daí eu vi meu pai falando que eu não era filha dele, que eu tinha sido adotada. Que a qual aí ele contava que eu era muito doente. Daí a minha mãe teve eu aos 7 meses, né, quando ela estava grávida, 7 meses é que ela teve. E eu fiquei internada ainda no hospital aí, do doutor Fraldino. Muito doente, tinha, nasceu com problema, né, de indução no ouvido. E daí meu pai conta que, daí não viu mais ela, a minha mãe. Então eu lembro, assim, que sempre ele falava, né, que tinha pegado eu criança, recém-nascido. Então isso ficou no meu coração, porque eu fiquei sem a minha mãe, né, e eu nunca tive um amor de mãe. Eu tinha muita vontade de encontrar e saber quem é minha mãe, quem que, né, me gerou. Eu tinha vontade de descobrir a minha família. Vai que eu tenho irmão, que eu tenho irmã, que eu tenho tio, prima. Eu tinha muita vontade de conhecer quem é a minha família. Então, por isso, estamos aqui, né, gravando esse vídeo. E você que estiver ouvindo, você que estiver ouvindo, né, esse vídeo, o meu pai, na época, ele congregava na Igreja Sembré de Deus. E a qual o meu pai, ele era um senhor moreno, bem moreno mesmo. E a minha mãe, ela é cor clara. A mãe adotiva, né, cor clara. Aí o meu pai, adotivo, ele é um senhor moreno alto, né, bem moreno e escuro mesmo. A minha mãe, clara, né, do cabelão grande, a qual eles congregavam na Sembré de Deus. Trabalhava na fazenda do japonês. Ele até conta que o médico também chamado Moura, né, aí ajudou também. Então, ele era muito amigo do doutor Claudino. Ele era muito amigo do doutor Claudino. Ele trabalhava aí, né, tudo. Eu tenho aqui os papelados aqui. Ele trabalhava aí, mexendo com, né, com soja, com essas coisas assim. Então, é, depois que nós veio pra Rondônia, eu não tive mais, assim. Lembrando aqui que o nome do meu pai adotivo é Vicente Andrade Lopes e da minha mãe adotiva, Maria Emília Lopes. E ela tinha um filho que chamava ele de Bida. Meu pai conta que ele morou também na casa desde aí uns tempos. Na época quando eu era, né, recém-nascida, ele, esse Bida morou, tinha uma esposa chamada de Omar. Eles moraram também abaixo de um ano junto com meu pai, aí no Paraná. A qual o sítio do meu pai, lembrando novamente, aí no pé de galinha, meu pai tinha um sítio, né, quando ele me adotaram. Ele ainda ficou três anos aí que eu vim, né, pra Rondônia, com abaixo de três anos. Então, vocês que estão ouvindo, né, que vêm falar, né, puder aí nos ajudar. Porque eu tenho muita vontade de encontrar minha mãe, né, ou até mesmo meu pai. Porque, né, vai que eu tenho irmão, irmã, prima, prima. Eu tinha muita vontade de saber, né, a minha origem, de saber de onde eu sou, né. Porque eu sei que eu nasci lá no Paraná, o Biratão. Que nem tá ali, 7 de novembro, eu não sei se a data tá certa. Né, no caso. Mas você que conheceu esse senhor, né. Inclusive, o horário, né, é das sete às oito horas da manhã. Que a minha mãe teve a criança, que no caso é eu, né. Então, você aí que teve essa criança aí. E foi, né, foi dada pra esse casal. Então, se você tem vontade de conhecer sua filha, sua irmã, sua parente, você que tá ouvindo e sabe da história. Aqui estou, né, contando a minha história. Agora eu estou morando em Rondônia. Mas eu vejo, né, pessoas muito assim, achando família. Então, achei por bem de gravar esse vídeo aqui. Mas minha filha contando um pouco da minha história. Pra ver se nós conseguimos achar, né. Que eu tinha muita vontade de saber quem era a minha mãe. Aqui está uma foto, gente, do senhor, pai adotivo dela, né. Vicente Andrade Lopes, né. Com a Marta Emília Lopes da Silva, né. Quando ela tinha 17 anos, né. Essa aqui é a Marta. E se você viu esse senhor, lembra da fisionomia desse senhor aí, né. Vicente Andrade Lopes, né. Maria Emília Lopes, a esposa dele que adotou ela quando era criança, tá. Recém-nascida, tá. Você que puder, divulgue, compartilha. Vamos ajudar, né. Aí, a qual é o sonho dela de estar encontrando, né. A sua família biológica, né, gente. A qual é muito dolorido, né. Você saber, né. A qual, né. Tem família parente, mas não conhece, né. A qual ela não conheceu. A família dela também. Adotiva, né. A qual esse meu finado vô, né. Aí, né. A qual a Marta é minha mãe. Ele veio para o estado de Rondônia. E nunca mais teve contato com a sua família, né. Então, ela não conhece nem a família adotiva. E nem a família biológica. Então, muitas vezes se sente muito sozinha, né, gente. Então, você que puder compartilhar. Nos ajude. Que Deus abençoe a sua vida. E te dê a recompensa, tá. Que Deus os abençoe.